Aí ó, chega mais pelo quê, por aqui, por ali. Aí ó, aí ó, chega mais pelo quê, por aqui, no balcão. Essa isla é cultura, é poesia, é Nova York, meu parceiro. Uma A Life, segunda coleta. Era o panfletim que eu educava a galerinha que chegava em Nova York lá. Se liga, chega na cidade, na moral, por onde anda, pelo quê, por aqui, por ali. Aí ó, aí ó, chega mais na lida. Gasto em inglês, New York, aham, come on, baby, yeah, welcome to the jungle. Mas uma coisa mais clássica, mais franquecinada Não pode ser do gueto Hey man, what the fuck, yeah? Parece de outro planeta, mas é totalmente humano Plays of Glory foi escolhido com seus momentos E suas silhuetas e você é um cara na rua Um cara na cidade, um cara todo meio urbano Deberia então tá aqui o tênis maravilhoso As cores são maravilhosas Gasta o teu sorriso Paula um dia tava andando na rua e falou Ah, calçou ali, bonita, olha, vou fazer um baralho maravilhoso Aí a gente tem aqui na voz Você pode usar ele pra várias coisas Inclusive ele ser um baralho Faz desenho, Paula, falou desenhos, ilustradora maravilhosa Aí você chegou, você quer fazer o que? Você quer brincar com seus amigos E aí você quer saber o que você vai encontrar hoje na sua vida Como você não tá aqui, eu vou escolher mentalizando pra você Porque você gosta muito dessas pessoas assim esquisitas Vai ser por isso sua vida mora assim com esse coração Para, tá, para E assim, uma moça tirando a calcinha, já vi? Já tirei a calcinha também Mas agora que eu tenho baralho, que vem esse baralho na voz Eu vou poder tirar a roupa de todo mundo Adorei, eu tenho isso Quer tirar a roupa pra mim? Fala, lindos e lindas Vim aqui apresentar pra vocês a bermuda 100 100, vamo falar direitinho Eu falei 100 Uma bermuda com uma pegada de alfaiataria Como vocês podem ver Pelo design dela Arrojado Bermuda de linho bacana Com foco no masculino O design dela permite que as garotinhas também dê aquela charlada gostosa Aquela, né? Compartilha também, ó, de tecidos leves Linho, algodão Você que gosta de vir aqui em rio, 40 graus, aquela onda Quer calor o ano inteiro É galinha comendo milha, rodando pipoca Bacana Leve Comfortável Isso aqui pra andar descalço Descalço, pra quem não sabe, é sem cueca Mas lá na Bahia é descalço mesmo Isso aqui pra andar Olha pra isso aqui, pai Tô, rapaz O negócio fica aqui bacana, você solta um par Voltou, ninguém percebeu Você quer ficar à vontade Tem direito Tá no topo As pirâmides da grande moda do Brasil Mundial Usando a qualidade do linho Mano leve, bacana legal Olha isso daqui, ó Maciei isso aqui pra fazer um carinho na barba depois que você tirou Já tá sem cueca, mas passa do lado de fora Só pra, né, ficar bacana e tal, ó Eu gosto, eu curto, acho maneiro Meu nome é Claudio, trabalho na Coca-Cola Entendeu? E curto muito o clima de vocês daqui Rock, esse negócio assim Tchau Secau 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 adas Secau